Bom dia, pessoal. Então, queria agradecer primeiramente a todos vocês. E hoje a gente vai falar um pouco sobre segurança na internet das coisas. Sobre, mais especificamente, como a gente pode detectar ataques em uma rede de inteligência de segurança de internet das coisas, usando aprendizagem de máquina. Meu nome é Marcos Felipe. Eu sou graduando em Ciências da Computação na Universidade Federal de Goiás. Eu sou entusiasta na segurança da informação. E eu participo de um projeto lá chamado ATER, em redes de computadores. E eu participo também de um grupo de pesquisa lá na UFG, chamado Elabora. E aqui, não sei se está aparecendo aqui muito, mas é o meu e-mail. No final da apresentação eu vou colocar meus contatos, para quem quiser. Então, bem. O que a gente vai ver hoje? Primeiro, a gente vai ter... Vou dar uma introdução à segurança em IoT e falar... Provavelmente aqui vocês já viram alguma palestra sobre IoT e tudo mais. Vou falar sobre a segurança nesses dispositivos. Como que a gente pode detectar alguns tipos de ataques. Vou falar de alguns métodos de detecção. E como que a gente pode adicionar o aprendizado de máquina para criar um dispositivo que vai detectar esses ataques. Outra coisa é o que conseguimos detectar. Quando a gente fala em segurança, a gente não está 100% seguro somente com uma técnica. A gente pode utilizar várias técnicas. Então, a que eu vou mostrar aqui, hoje especificamente, pode detectar alguns tipos de ataques. Então, eu vou falar sobre isso. É onde que nós estamos com a pesquisa nessa área e quais os desafios. Esse trabalho aqui que eu vou apresentar hoje é parte do meu projeto que eu desenvolvo lá na UFG com os professores Therson e Kleber. E a gente, a nossa ideia é desenvolver esse trabalho durante esse ano, né? E no final, eu vou abrir um pouquinho para perguntas. Então, dando a definição de internet das coisas. Quem está aqui na Campus Party, provavelmente já viu alguma palestra sobre internet das coisas, né? É impossível você estar na Campus Party e não saber o que é internet das coisas, né? Mas, quem é de Goiás ou de Minas Gerais, tem alguém aí de Goiás ou de Minas? Então, quem é de Goiás e Minas sabe muito bem o que é coisa, né? Porque para a gente lá, o senhor é de Goiás e a gente para tudo é coisa, né? Então, dando a definição mais formal aí, internet das coisas, do inglês, International of Things, IoT, é uma rede de objetos físicos, veículos, prédios e outros que possuem tecnologia embarcada, sensores, conexão de rede capaz de coletar e transmitir dados. Então, essa é uma definição bem abrangente, né? Se a gente for colocar aí, né? Perguntar o que é IoT, é nosso computador pessoal, é IoT, por quê? Porque ele está conectado à internet, ele é capaz de coletar e transmitir dados. Nosso celular é um dispositivo IoT também? Sim, né? Pela essa definição aqui. Então, já estão pensando em abolir esse termo, né? Não abolir, mas refletir melhor o que é IoT, né? Mas, para a gente concentrar aqui, a gente vai falar sobre o IoT que a gente vê aqui na Campus Party, né? Que é o nosso Arduino, é nossas câmeras de segurança e tudo mais. Bem, IoT não para de crescer. É daqui a umas três Campus Parties atrás, era uma palestra sobre IoT, alguma coisa assim. Mas, de um tempo para cá, a gente está falando muito sobre a IoT. E algumas projeções aí, no caso dessa, né? De que 50 bilhões de dispositivos de internet das coisas, a gente vai ter até 2020, né? Ou seja, daqui a dois anos. E ele vai movimentar aí 11 trilhões de dólares até 2025, né? Na economia global. Então, é de fato, a IoT está crescendo e a gente tem que pensar em novas... O que a gente está fazendo com essa tecnologia, né? Para onde que a gente está indo, né? Bem, e quando a gente conecta esses dispositivos na rede, né? Porque antes a gente só acessava fisicamente. Por exemplo, nossa cafeteira. Agora a gente pode conectar ela à internet e acessar ela remotamente, né? Então, todos esses dispositivos que a gente conecta ali, nosso Arduino, aqui tem um roteador que não está dando muito para ver. Nossa câmera, a câmera IP, a própria cafeteira. Todas elas, quando a gente conecta na internet, ela recebe o endereço de IP, né? Existem alguns sites, né? Como o Shodan, é que você pode entrar, né? É por... Se você tiver curiosidade, né? E pesquisar ali naquele campo lá. Ele tem algumas pesquisas que são gratuitas, né? Que você pode fazer. Ou você pode criar uma conta e pagar a mensalidade. É para você fazer pesquisas mais avançadas. Mas o que é que basicamente é esse site? Ele faz uma busca na internet e ele faz uma busca total na internet de dispositivos que estão abertos. Ou seja, que tem o IP visível na internet. Então, você pode buscar ali e, por exemplo, encontrar câmeras de determinado fabricante que você sabe que tem vulnerabilidade. e explorar uma falha dessa. Dessa câmera, por exemplo. Então, qual o problema de tudo isso, né? 2017 foi um ano que a segurança da informação foi o caos, né? Para quem aí trabalha com a área e tudo mais sabe, né? A gente teve diversas vulnerabilidades em vários dispositivos. A descoberta da falha da PA2, né? E com a IoT não foi diferente, né? Nós temos, por exemplo, aqui várias notícias. Quem é ligado da tecnologia talvez viu alguma notícia dessa aí em 2017, né? E tem uma coisa, o dispositivo de hardware, que é muito famoso. É que é o queridinho dos hackers, né? Que é o Software Defined Rádio. Que é o SDR, né? Abreviando. O que é esse dispositivo aqui? O dispositivo é um hardware, que você pode programar ele. Ele tem uma interface sem fio. E que você pode conectar com qualquer dispositivo sem fio, né? Dependendo da sua capacidade dele, né? A gente tem esse aqui. Ele é um dispositivo super barato. Você pode encontrar ele nas lojas chinesas por menos de 20 dólares. E com esses dispositivos aqui, né? Esse aqui que tá muito aparecendo, né? Ele é um dispositivo mais caro. E com esse dispositivo você pode conectar com outros dispositivos sem fio. Por exemplo, um dispositivo sem fio é a porta, é o controle do seu carro. Seu carro tem lá o controle e você tecla lá, né? E ele é um dispositivo sem fio. Ou seja, o pessoal agora, os hackers e tudo mais, estão tentando e já conseguiram abrir carros, abrir fechaduras com esse dispositivo aqui, né? E você pode conectar com várias outras coisas que é sem fio, né? E aqui é esse QR Code aqui. Vai para um link direto do meu blog. Quem quiser, eu falo mais sobre esse dispositivo aqui. Quem quiser. No final, eu vou estar disponibilizando esse slide também, para quem quiser ver depois. Essas coisas. Então, eu falo que a segurança da informação é a corrida que nunca acaba, né? Quem assistiu já, Tom e Jerry, sabe, né? É que o Jerry, o Tom, nunca consegue pegar o Jerry, né? E qual que é a... Então, se segurança é a corrida que nunca acaba, por que a gente vai pensar em novas formas de segurança? Por que a gente vai pensar e sempre estar pesquisando sobre a área de segurança? Porque a gente tem que sempre... A nossa motivação é sempre estar a um passo à frente do nosso atacante, né? No caso, a segurança da informação está a um passo do hacker, do criminoso. E alguns mecanismos, então, que a gente pode... Que a gente pode ter, né? Para a gente proteger sobre... Na internet das coisas, né? A primeira coisa é a segurança que a gente tem nos próprios dispositivos, né? Essa segurança é a que a fabricante, a Samsung, ou você que fabrica um dispositivo IoT no seu Arduino, ele vai ter, né? E esse é um dos pontos mais fracos em toda essa lista. Porque a gente está vendo é que os fabricantes têm pesquisas e tem várias coisas demonstrando que os fabricantes estão pouco preocupados com a segurança dos dispositivos, né? Por quê? Porque segurança não é feature. Você não vende segurança para as pessoas. Você vende que a sua cafeteira conecta ao seu aplicativo, você pode fazer o seu café remotamente, né? Mas você... As pessoas, hoje em dia, não estão preocupadas, né? Minha cafeteira está segura, sei lá, minha televisão está segura. Então, esse é um dos pontos mais fários aí na internet das coisas. Segundo é o próprio fabricante, ou você, né? Lá no seu roteador, na sua internet, ali na sua casa, é se preocupar com a criptografia desses dispositivos, né? A criptografia de comunicação aí, né? Nós temos diversos protocolos, né? Que servem para redes convencionais, servem também para dispositivos IoT. Outra coisa, nós temos o firewall, né? Esse firewall, no caso da internet das coisas, não é o firewall de rede, né? Não é o firewall que você roda lá no seu Windows, por exemplo, né? Que ele fica lá te impedindo de baixar aquele joguinho, né? Mas esse é um firewall de rede, que você instala na sua rede, né? Geralmente são em redes corporativas. Ele tem a mesma função do firewall que você tem lá no seu Windows instalado, mas só que ele bloqueia algumas portas que podem estar abertas nos seus dispositivos. Outra coisa é você preocupar com senhas nesses dispositivos. Quando você compra, geralmente, um dispositivo, ele já vem com a senha padrão. Por exemplo, o admin-admin, root-tor, alguma coisa desse sentido, né? Então, é muito importante que você modifique essa senha quando você compra esse dispositivo, né? Então, quando você comprar o dispositivo, é sempre bom você ver as configurações dele e mudar essas senhas, né? Criar senhas fortes. E por último aqui, né? E não somente esses, existem outros mecanismos, né? Que a gente pode utilizar. É a gente utilizar o Intrusion Detection System. Que é um sistema de detecção de intrusão na nossa rede, né? Que eu vou explicar mais aí o nosso objetivo aqui do nosso trabalho. A gente construiu um Intrusion Detection System que vai detectar alguém tentando invadir nossa rede. Então, aqui nós temos uma rede convencional, né? Que a gente, às vezes, usa na nossa casa. Aqui, de um lado, a gente tem nossos dispositivos de internet das coisas. Por exemplo, nosso micro-ondas inteligente. Nossa cafeteira. Nossa câmera IP. E o Arduino aqui, né? Pode ter o Raspberry, qualquer coisa, né? E aqui, por exemplo, no Arduino tem uma rede de sensores aqui, né? E do outro lado tem os dispositivos que geralmente a gente acessa. Esses dispositivos que estão desse lado, né? Por exemplo, nosso celular e nosso computador, né? E no meio de tudo isso, né? Nós temos a nuvem aqui, né? O que é a nuvem? É a internet, né? E no meio de tudo isso aqui, nós temos a comunicação dos dispositivos. É que estão do outro lado com os dispositivos que estão aqui, né? Que é o dispositivo de internet das coisas. E aqui no meio, não tá dando pra muito ver, mas tem um roteador aqui, né? E esse roteador, por exemplo, é o que a gente instala lá na nossa casa. E ele vai conectar todos esses dispositivos na nossa rede Wi-Fi, né? Vai criar uma espécie de um gateway lá, onde a gente pode acessar todos esses dispositivos. Então, o que a gente tem aqui? Nossa rede convencional. Troca de pacotes. Pra quem já estudou redes de computadores, né? Eu tenho a noção. Nossa comunicação é feita pelos dispositivos pela internet através de mensagens trocadas, né? Essas mensagens a gente manda, por exemplo, do nosso celular pra nossa cafeteira, avisando. Faz café. Ou do nosso computador aqui pra coletar dados de um sensor aqui, Arduino. E nossa câmera IP, por exemplo, pra capturar os dados que a gente recebe aqui dela. Então, esse é um cenário perfeito, né? A gente acessando nossos dispositivos, trocando mensagens e tudo mais, né? Mas aí um dia, um dia mau, um dia nublado, você acorda e tem algo estranho na sua rede. Que é um atacante ali. E esse atacante é uma pessoa que você não autorizou pra acessar a sua rede. Ele vai trocar mensagens também, como são os dispositivos IoT. E essas mensagens aqui, né? Eu pus de vermelhinho, né? Vou voltar aqui. Eu pus de vermelhinho ali e as mensagens do Airbus eu pus ali de amarelo, né? Mas na rede aqui, a gente tem somente mensagens, né? A gente não tem, tipo, uma flagzinha do hacker falando, ah, tô te atacando, né? Mas a gente tem que, então, ter uma forma de detectar isso. De a gente separar os ataques, do que é ataque e do que não é. Então, a gente pode utilizar de dois métodos, né? Pro nosso IDS, né? Ou Intrusion Detection System. Pra gente detectar ataques em nossa rede, né? A primeira categoria que a gente define são os IDS baseados em assinatura. O que que é? Todo ataque, todo ataque tem uma assinatura. Por exemplo, o antivírus. Mais ou menos, como é que funciona o antivírus, essa técnica, né? Se é o antivírus, vai lá, surgiu um novo ataque, hoje. A campus pare aqui, alguém fez um vírus e começou a se alastrar. Olha, o que que a fabricante do antivírus vai fazer? Ele vai pegar aquele vírus, vai instalar ele e vai começar a observar ele. E o que que ele vai perceber? Ah, esse antivírus, esse vírus aqui, ele conecta em tal porta. Ele faz essa conexão. Ele possui esse string. Então, ele vai fazer uma assinatura do que é esse vírus. E vai criar uma vacina, depois você vai baixar no seu banco de dados lá e você tá protegido, no caso, depois. Qual que é a desvantagem disso? Como eu disse anteriormente, né? O que a gente tem que ter vantagem ao nosso atacante é a gente sempre estar um passo atrás dele. E nessa categoria aqui, a gente sempre tá um passo atrás. Por quê? Porque a gente espera o hacker, o atacante, dar um passo, pra depois a gente dar outro passo. Então, uma técnica é um pouco, não é das piores, mas é uma abordagem um pouco ruim, né? E a segunda abordagem é baseada em anomalias. Ou seja, a gente, nossa rede, né? Nossa rede de computadores, nossa rede IoT, vai aprender o que que é ataque e o que que não é. E depois disso, depois que ele aprender o que que, qual que é essa diferença, ele vai ser capaz de detectar novos ataques, né? Novos ataques com base naqueles que foram ali, que você já treinou sua rede, né? Então, lá em 99, o pessoal fez esse trabalho aqui, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, publicou esse artigo aqui, na verdade é um documento, é que, o que que eles fizeram? Eles criaram uma rede, né? Uma rede convencional, não IoT, né? Nessa época não existia, não pensava ainda em IoT, mas uma rede convencional, né? E essa rede, eles simularam alguns ataques nessa rede e capturaram todas essas mensagens. E eles fizeram, capturaram também o tráfego normal dessas mensagens. Então, eles fizeram essa separação e montaram um banco de dados, um banco de dados e disponibilizaram esse banco de dados para testes. Ou seja, eles criaram um dataset, né? O que chamamos aí, inteligência artificial de dataset. E é com a classificação. Ó, isso é ataque, isso não é, né? São mensais que foram trocadas, né? E eles categorizaram, né? Eles simularam os ataques e catalogaram esses ataques, né? Então, e uma das hipóteses, né? Que esse trabalho propunha é que com ataques antigos, né? Se a gente treinar um algoritmo de inteligência artificial, por exemplo, com alguns ataques que já eles proporam nesse dataset, né? A gente pode detectar novos ataques, né? Então, essa é uma abordagem boa, né? Para nossos dispositivos, né? Para a gente criar um mecanismo de segurança, né? Algo capaz de detectar ataques novos. Então, onde que entra machine learning em tudo isso, né? Então, vocês viram que a gente tem um problema de classificação, né? A gente vai monitorar o tráfego na nossa rede e vai tentar separar o que é um tráfego normal e o que é um tráfego de ataque. Então, a gente tem esse problema de classificação. E a gente sabe muito bem que machine learning pode resolver esse problema. Então, a gente decidiu utilizar redes neurais e artificiais, né? Para isso, né? A gente pode utilizar outros algoritmos de machine learning, né? Mas o que a gente escolheu é utilizar redes neurais, né? Porque ele trabalha bem com classificação. E para quem está igual a esse meme aqui, nunca nem vi, eu vou falar um pouco sobre redes neurais. Bem, o que são redes neurais, né? Lá na década de 40, o pessoal começou a pensar em algoritmos bioinspirados. E um deles foi as redes neurais, né? Então, qual que é a ideia da rede neural, né? Nosso cérebro possui neurônios. E esses neurônios trocam informações entre eles, né? Então, por que a gente não cria um algoritmo? É baseado nisso, né? Nosso cérebro e como nosso pensamento funciona, né? Então, eles foram lá e desenvolveram as primeiras redes neurais, né? E desde 40 para cá, a gente tem desenvolvido essas técnicas, né? A ciência tem desenvolvido. Então, é basicamente como é que funciona uma rede neural. Nós temos entradas de um lado, temos a saída. E aqui no meio de tudo isso, nós temos as camadas. Que são, no caso, nossos neurônios. Nossas entradas, por exemplo, é o que a gente quer classificar. No nosso caso, a gente quer classificar o que é ataque e o que não é. E do outro lado aqui, nós temos a saída. A saída vai ser o que que nós classificamos. No caso, ataque e não ataque. E no meio de tudo isso, tem os nossos neurônios. Então, para a gente entender um pouco como é que funciona o neurônio, né? A gente dando um zoom, numa bolinha dessa aqui. Como é que funciona o nosso neurônio, né? Só um. A gente tem as entradas. As entradas são, por exemplo, o que é o nosso tráfego na nossa rede, né? Então, a gente vai... O que a gente fala de... A gente vai mapear essas entradas aqui, é para, por exemplo, o número, né? Esse número, no caso, são entradas flutuantes, né? Nossa rede, né? O algoritmo aqui, por trás disso, tem código, né? Código em Python, por exemplo. E essas entradas aqui, no caso, vai ser valores que nossa rede vai receber, né? É, por exemplo, se a gente tem uma imagem, a gente quer classificar, é imagens. O que é que nossa rede vai receber? A gente vai receber, por exemplo, valores de pixels de entrada, né? Então, esses valores entram, né? De vermelho aqui, e eles são multiplicados por um peso. Esse peso inicialmente é aleatório, né? E depois de multiplicado por esse peso, todas essas entradas são somadas. Depois que as entradas são somadas, ela é aplicada em uma função. Essa função, no caso, ela varia, né? No caso, essa função de ativação que a gente utilizou aqui, é se nosso valor que a gente obteve aqui, né? Da soma, é da que as entradas for maior que 0,5, nosso neurônio ativa. Ou seja, a gente tem duas saídas aqui. Ou a saída 0, ou a saída 1. No caso aqui, né? A gente deu a saída 1. Por quê? Porque a gente obteve naquela função ali, é um número maior que 0,5, né? Então, é basicamente isso que o neurônio faz, né? É receber entradas, é computa os valores, aplica em uma função de ativação, né? A gente tem várias funções de ativação aí. E depois, e tem essa saída, né? Se esse neurônio é ativado ou não é ativado. Então, é um neurônio que não faz milagre, né? Então, a gente precisa de várias camadas, né? Cada coluna aqui, no caso, é uma camada de neurônio. Então, a gente precisa dessas camadas, várias camadas de neurônios conectados, é para a gente criar a nossa rede neural. Então, é como a entrada, então, da nossa rede, né? Agora, trazendo para o nosso problema do nosso IDS, né? Para a gente detectar essa intrusão. Nós temos as nossas entradas, aqui no caso da nossa rede, são coisas que a gente captura da nossa rede. São pacotes, por exemplo, quantidade de pacotes que a gente está recebendo, é o tamanho desses pacotes, a duração da conexão, a gente pode ter outras características também dessa nossa rede, né? Que a gente capturou lá e vai jogar a nossa rede para a gente classificar esses ataques, né? É como eu disse anteriormente, nossos ataques têm uma assinatura. Então, a gente, nós temos essas entradas aqui, a gente vai poder classificar, por exemplo, como um tráfego normal. E nesse outro exemplo aqui, nós temos, por exemplo, uma classificação de um ataque, né? No caso do tráfego, anormal, né? A gente teve entradas ali com diferentes valores, né? Você leu lá da sua rede e ele teve como saída aqui, a classificação aqui dele foi como anormal, no caso. E aqui, é um exemplo aqui de ativação, né? Esse de amarelinho aqui, vou colocar a animação de novo. Esse de amarelinho aqui foi, no caso, os neurônios que foram ativados, né? É só atitude de exemplo, né? Então, a gente criou essa conexão. Então, essa conexão aqui representa, por exemplo, o ataque anormal, né? E essa conexão, por exemplo, aqui, essa conexão representa um ataque normal, né? Que a gente classificou. Então, alguns ataques que a gente pode classificar, né? Eu falei, né? No começo da apresentação, que não é todo tipo de ataque que a gente pode detectar, né? Então, geralmente, o que o hacker, né? O que o hacker mal vai fazer na sua rede? Ele não vai disparar um ataque DOS pra você diretamente, né? Ele vai fazer o que a gente chama de escalabilidade de privilégios. Ou seja, ele tem o mais baixo privilégio na sua rede e depois ele vai, no final ali, que é a conclusão do ataque, realmente, ele vai ter o nível máximo de privilégio da sua rede, né? Por exemplo, aqui, no começo aqui, nós temos o que a gente chama de ataque de probe. O que é o ataque de probe? É o que eu mostrei lá no Showdown, né? É você ali, pesquisa sobre redes, você vai fazer, às vezes, um sniffer ali na sua rede e vai descobrir informações daquela sua rede. Por exemplo, o endereço de IP, as portas que são abertas na sua rede, qual é a fabricante daqueles dispositivos. Então, você tem essa primeira abordagem, né? Você vai tentar ali descobrir algumas informações na sua rede. Esse primeiro aqui é um dos ataques, né? Não pode ser considerado ataque ainda, né? Inclusive, não é crime fazer isso. Mas você mostra o IDS, no caso, pode classificar esse tipo de varredura, no caso, da nossa rede, né? Depois que ele conseguir informações da sua rede, ele vai tentar ali obter uma conta. Por exemplo, ele descobriu que uma câmera ali IP da fabricante X tem tal vulnerabilidade ali e que se ele injetar um código ali malicioso, ele vai obter uma senha ali, o usuário, que ele pode acessar aquele seu dispositivo, né? Então, é o que nós chamamos de local to user, né? Você tem acesso local à sua rede, mas não tem uma conta de usuário. Então, você vai tentar acessar aquela rede sua, aquele dispositivo seu, através de algum mecanismo, né? Que você vai utilizar. A outra coisa, né? Ah, tá, beleza. Eu tenho acesso agora à minha conta de usuário. Agora, eu preciso... às vezes o usuário você não pode fazer muitas coisas. Às vezes, por exemplo, você tem um dispositivo ali que roda um Linux por trás, né? Por exemplo, a câmera IP que está rodando o Linux. Você precisa ter um acesso privilegiado ali sobre aquele dispositivo, né? Por exemplo, para você instalar softwares maliciosos nele. No Windows, no caso, nós temos o administrador, né? Do sistema, né? Que, às vezes, você vai executar um programa e você tem que dar permissão ali para executar, né? Seria essa conta aqui de root, né? Que, no caso, esse root nós temos por Linux, né? E, então, você vai tentar, o Atacart vai tentar obter essa senha, essa conta aqui de root. Depois que ele obteve isso, essa senha de root, ele tem controle total sobre o seu dispositivo. E, por último, é o ataque em si, né? No caso aqui, eu pus o DOS, tentando fazer o ataque ali no seu dispositivo ou, que a gente observa, está observando muito na internet das coisas, é a gente ter ataques vindo dos nossos dispositivos para outros dispositivos fora da nossa rede. Às vezes, não é o hacker mal não quer atacar o seu dispositivo. Ele não quer fazer o cafezinho para você. Ele raqueia a sua cafeteira e ficar fazendo o cafezinho para você ou queimar a sua cafeteira. Por exemplo, ele quer invadir o site da Globo. Ele quer invadir o site da NASA. Então, ele precisa ter vários dispositivos com esse com esse com programinha rodando ali para você fazer ataque em outros dispositivos, né? Então, esses são alguns ataques que podemos detectar com o nosso IDS, né? A gente treinando nosso algoritmo de Machine Learning, no caso, para detectar esse tipo de ataque. Então, onde que a gente está hoje e quais nossos desafios, né? Como eu disse anteriormente, né? Aquele trabalho que inaugurou, lá em 99, ele é um trabalho para redes de computadores convencionais. Lá em 99, o que a gente tinha de cenário? A gente tinha ali dispositivos basicamente computadores que acessavam sites da internet. A gente tinha uma rede ainda bem primitiva com poucos dispositivos, né? Então, o que que eles fizeram? Eles mapearam, né? No caso, eles construíram esse dataset com base nesses dispositivos que a gente tinha lá em 99, né? Então, a gente não tem hoje uma base de dados para treinamento, né? Porque a gente precisa primeiro treinar nossa rede na oral para depois a gente classificar, né? Então, a gente não tem esse dataset ainda para a gente classificar. E é o que a gente está fazendo lá no nosso projeto de pesquisa. A gente está fazendo, simulando essa rede IoT com vários dispositivos tanto físicos quanto virtuais para a gente capturar esse tráfego. A gente vai realizar ataques também, tudo controlado nessa rede que a gente vai criar para criar esse dataset e treinar nossa rede na oral, né? Segunda coisa, o que que a gente espera? A gente espera resultados próximos a 100% e com baixo número de falsos positivos, né? A gente não quer que nossa rede na oral, né? Quando a gente, quando isso se tornar um produto lá que vai rodar realmente na sua casa, ali no roteador e vai te fornecer alertas, a gente não quer que esse dispositivo fique dando alertas falsas para você. Por exemplo, você tentando acessar, você tentando acessar esse dispositivo e ele te bloqueando lá porque ele falou, ah, isso é um ataque, né? Então a gente espera o alto nível de acerto e um baixo índice de falsos positivos, né? A terceira coisa aqui é que o tráfego, né? Que de IoT é diferente da rede convencional, né? Como eu disse, né? É o tráfego que foi coletado lá em 99, né? E naquele dataset é um tráfego diferente do que a gente tem IoT hoje. Qual que é a nossa característica geralmente dos nossos dispositivos de IoT? Nós temos acessos, poucos acessos a esses dispositivos. Por exemplo, você não vai, você tem uma cafeteira conectada ao seu celular via internet e você não vai ficar fazendo café toda hora, né? A não ser que você seja um programador, né? Por exemplo, você também não vai ficar monitorando sua câmera 24 horas ali e ficar vendo o que que está, se tem um ladrão lá entrando na sua casa, né? Então, você também não vai acessar o website, né? Os seus dispositivos não vão acessar, ah, vai acessar a NASA, o website da Campus Party e tudo mais. Ou seja, você tem uma rede bastante conhecida ali. Os seus dispositivos ali que você conecta na sua rede são bastante conhecidos, né? O tráfego dele. Então, o que a gente, o nosso trabalho, né? Em criar esse dataset IoT é a gente prever isso, né? Que é mais fácil detectar um ataque em uma rede IoT do que uma rede convencional. Por exemplo, de computadores no seu celular você acessa várias coisas. Você acessa o WhatsApp, o Skype. Cada hora que você entra no celular você está acessando algum programa, né? Então, você tem um tráfego bem divergente. E IoT, a gente tem um tráfego bem convergente, né? Ou seja, é um tráfego mais conhecido do que um ataque do que um tráfego de uma rede convencional. E o que e o IDS, né? Que eu citei, né? Ele ainda é um recurso para redes corporativas, né? Provavelmente aqui nessa plateia quem não é da área de redes às vezes nunca ouviu falar sobre IDS, né? Mas para quem é da área de redes e pesquisa, né? E estudou sobre isso é sabe que é um recurso geralmente hoje utilizado para redes corporativas. Ou seja, é alguma rede por exemplo lá de uma empresa que ela instala esse IDS ali esse IDS na rede dela, né? Por que que a gente não tem esse dispositivo ainda na nossa rede convencional na nossa rede doméstica? Primeiro, porque a gente tem um número pequeno de dispositivos ou seja quando você conecta na sua casa o seu Wi-Fi você conecta no máximo ali dois, três dispositivos que é seu celular seu tablet notebooks por exemplo mas uma rede IoT é por exemplo uma smart home você pode ter vários dispositivos ali você precisa de um agente externo a esses dispositivos para controlar tudo toda essa rede e geralmente você não tem acesso ao dispositivo em si para instalar por exemplo um firewall ou um antivírus no seu dispositivo ali de internet das coisas né? Então hoje o IDS ainda é um recurso para redes corporativas mas é com com a internet das coisas nós podemos adicionar esse IDS na nossa rede e por último a gente tem várias possibilidades aqui de trabalhar e linkar várias áreas do conhecimento né? No caso a gente pesquisa aqui sobre a gente mostrei aqui como a gente pode utilizar inteligência artificial para a gente detectar ataques né? Ou seja a gente misturou aqui três áreas do conhecimento áreas ali da ciência da computação né? Primeira área é a IoT a segunda é segurança da informação e a terceira é aprendizagem de máquina né? Ou inteligência artificial é para e a gente juntou essas três áreas e para fazer alguma coisa né? Então é esse trabalho aqui né? E outros mostram que a gente pode integrar áreas do conhecimento né? É para a gente ter novas possibilidades de produtos de serviços e até mesmo de pesquisas né? Para quem é pesquisador na área e tudo mais e é isso que eu tenho para mostrar para vocês e os slides aqui estão disponíveis aqui quem quiser acessar no QR Code e aqui são as minhas redes sociais aqui para quem tiver interesse de algum contato e abrir para perguntas agora Boa tarde Quando começamos a aprender Machine Learning e aprendizagem de máquina um dos primeiros exemplos é criar um algoritmo que identifique spams no e-mail esse algoritmo ele fica rodando no meu e-mail digamos quando ele encontra uma mensagem que eu treinei a partir do dataset ele passa ela para a spam nesse caso da rede o meu dataset vai estar sempre sendo atualizado com a informação nova uma nova solicitação que foi feita na rede ela vai rodar o algoritmo vai rodar digamos no meu roteador na minha máquina na própria rede que eu estou usando onde que ela vai pegar e vai girar esse alerta onde que ele vai estar trabalhando Boa pergunta como eu disse é quando a gente faz é quando a gente tem nossa rede IoT né é nós não podemos instalar diretamente coisas no programas nos nossos dispositivos por exemplo a gente compra lá uma câmera IP a gente pode ter acesso a somente os dados que ela captura né e para você ter um acesso mais privilegiado a isso você tem que fazer algumas coisas né especiais né por exemplo e não é trivial fazer isso por exemplo você não pode instalar um IDS ali no seu dispositivo né então a gente tem que rodar isso no ambiente externo no caso aqui eu posso voltar nos slides então no caso a gente tem que rodar esse algoritmo né é no dispositivo aqui externo por exemplo em um roteador ou num computador né que é conectado aqui a internet ou seja esse dispositivo todo o tráfego que vem e todo o tráfego que vai né que sai desses dispositivos é a gente vai capturar né e vai analisar no dispositivo externo aqui no caso o roteador ou alguma coisa específica né respondeu beleza mais alguma pergunta quando a gente fala de internet das coisas a gente fala que tem que usar muita bateria a gente tem dispositivos que não tem processamento tão bom às vezes não tem memória tão boa armazenamento e rodar um algoritmo às vezes pode ser pesado você pode não ter por exemplo como criptografar alguma informação no caso esse algoritmo de de apresentado de máquina ele pode rodar em qualquer dispositivo ou ele é limitado apenas dispositivos com mais processamento etc beleza é como eu expliquei aqui a gente tem a gente não roda esse algoritmo diretamente no nosso dispositivo a gente tem que a gente precisa de algo algum dispositivo externo por exemplo o nosso roteador ou sei lá um computador é que vai conectar todos os nossos dispositivos ou seja a gente não só tem um dispositivo a gente tem um conjunto de dispositivos conectados a um ao computador ou um roteador um switch ali e você tem a rede da sua a nuvem então esse algoritmo no caso não vai rodar no dispositivo hoje a gente tem IDS por exemplo de rede é que roda em dispositivos que a gente chama de IDS de host ou seja realmente esse IDS ele roda no seu host ou seja na sua máquina mas geralmente é em redes convencionais por exemplo ele vai rodar direto no seu computador mas para IoT a gente não tem essa possibilidade como você disse a gente tem aparelhos com pequenas possibilidades com limitação de energia por exemplo então a gente precisa de algo externo a gente a gente transforma essa segurança que devia estar nos dispositivos que a gente viu lá que a fabricante geralmente não coloca é em algo externo em um aparelho externo que vai proteger todos os nossos dispositivos que está nessa rede que a gente criou em IoT como você comentou aí as fabricantes não ligam muito para essa parte porque eles não vendem segurança no dispositivo mas você sabe se tem algum projeto ou alguma coisa para melhorar isso uma certificação igual a própria Anatel exige dos equipamentos se tem algum órgão que consegue regulamentar dispositivo em termos de segurança olha eu não conheço alguém que está regulamentando ainda dispositivos ou seja hoje em dia qualquer pessoa pode criar um dispositivo na internet das coisas basta você ter um Arduino ou Raspberry qualquer coisa e ligar sensores ali e fazer o que você quiser então ainda a gente não tem alguma regra alguma lei especificando sobre dispositivos IoT o que a gente tem agora com vazamento de vários ataques surgindo a gente tem as fabricantes começando a se importar mais e dar segurança para esses dispositivos IoT por exemplo vamos voltar na notícia que eu achei interessante eu pulei aqui aqui a Samsung terá uma proteção aprovada pela NSA parece até piada porque NSA ali anda espionando todo mundo então algumas fabricantes já estão com todas essas notícias e todo esse burburo é da segurança da informação preocupando mais com adicionar internet segurança a esses dispositivos criar dispositivos mais seguros mas hoje eu não conheço nenhuma lei assim que nenhuma empresa reguladora que atue sobre esses dispositivos boa tarde em questão da proteção do NSA esse IDS ele barraria anomalias tipo os backdoors que as fabricantes e a própria NSA coloca nos aparelhos de IoT que nem já foi relatado que aqueles aspiradores de pó que enviam informações dos usuários para alguma base de dados e se barrar não vai alterar o funcionamento dos aparelhos bacana é a gente tem duas categorias aqui né a normal e normal a primeira categoria a normal é o tráfego que a gente tem normal em nossos dispositivos né ou seja se você compra uma câmera você compra um aparelho ali que está sendo espionado né ou seja está gerando tráfego é para quem para quem sei lá para NSA né por exemplo como você citou é a a própria fabricante ali é considera aquele tráfego normal é porque é do dispositivo mesmo né ou seja você vai começar a rodar esse algoritmo lá na sua rede e ele vai perceber ali que aquele tráfego está sempre recorrente então vai ser um tráfego normal né vai considerar esse um tráfego normal então para essa área de segurança né de espionagem e tudo mais é nosso IDS no caso não vai conseguir detectar conseguir te falar né te avisar você comprou um dispositivo ali que está te espionando né que está enviando mensagens lá para pendenciar por exemplo né a gente detecta ataques em si ou seja uma pessoa é que você não autorizou está na sua rede e está tentando fazer alguma coisa ali que que não foi é dado liberdade a ela beleza mais alguém então é isso pessoal agradeço por todos que compareceram aqui na palestra e eu vou estar aqui aqui embaixo e a campus pare aqui o dia inteiro para quem quiser conversar comigo né sobre pesquisa e tudo mais nessa área de segurança e redes de computadores também né que eu trabalho mais em projetos de pesquisa então obrigado a todos essa mulher não sabe nada e a boia está se afastando